Oi galerinha, eu sou o Alemão e vocês são mais um Summer Car Salve, salve rapaziada, eu sou o Alemão, bem-vindo ao canal Quilometrados canal que fala sobre motos, carros e afins rapaziada, é o seguinte, eu falei que eu não ia gravar mais hoje, mas ainda é véspera de feriado eu não sei se esse vídeo vai pro ar hoje, porém, estamos aqui para fazer as gravações e rapaziada, é o seguinte, um salve vai pro Gabriel Passos, pro Henrique Games Henrique Games da hora, moleque, mano, seu canal tá, mano, cadê os mods, velho, cadê os mods, mano o Alisson Cavalcantezinhos aí, as borges, e é isso aí, né rapaziada, pelo que eu vi até agora, né mano e o RT é o seguinte, RT, mano, eu acho que foi empate o bagulho lá, velho, tá ligado o lance, mano, vocês dois aí, foi meio empatado, entendeu é isso aí, rapaziada, ó, uma dica aí pra quem vê os vídeos logo na hora que carrega, tá é, espera pelo menos aí uns 30 segundos, porque o YouTube, ele carrega o Full HD, né depois de uns 30 segundos aí, pra quem não sabe, né mano, eu tô falando porque às vezes alguém não sabe, tá ligado, então, vamos ler pra casa de ferramenta também e é o seguinte, né mano, vamos montar o Sashima, porque aí o Teimo ligou, velho, é, mano eu não aguento mais ver aquele carro daquele jeito, ó, brother, na moral, entendeu o Teimo ligou, ó, eu já me traquei aqui dentro, mano, começamos bem, começamos bem, começamos bem, é isso aí galera, vamos lá, mano, vamos ver, a gente não tá precisando de nada não, beleza, né, daquele confeira aí no freio de mão, porque eu sempre esqueço aí, eu tomei até branca aí, mano, ficou, ó, freio de mão tá difícil você aí, freio de mão, tá difícil aí, mano, seguinte, vambora, só, só vamos prendeu, né, prendeu, né, ó, raspadinha, raspadinha, ai, ai, sei nem porque eu tô de farol aceso, mano, mas tudo bem, meu amor, é que agora é proibido, agora é proibido andar sem farol, né mano, então, tem que andar com o farol ligado, daquele jeito, vai esperar de feriado ainda, aqui, ainda, pelo menos, não sei, não sei, não sei, não sei que dia, que horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas, como que vamos a vanzinha patinando, lindo, mano, fora de controle, velho, é o Itaão, né, vamos ver a velocidade aqui, né, pra gente ficar sempre alerta, mas já vamos entrar, porque chegou as nossas coisas, e rapaziada, eu preciso fazer dinheiro, né, mano, eu tô, eu tô precisando fazer dinheiro aí, entendeu, vocês não falaram, puta, mano, é mais um acidente, tô falando que a bruxa tá solta, né, mano, então, vocês não me falaram, né, se ficou bom ou não, com o retrovisor ligado, eu acho que ficou com muito lag, então, rapaziada, é o seguinte, né, mano, eu não vou, eu não vou arriscar não, entendeu, eu vou, puta, que vacilo, mano, eu não vou arriscar não, vai vir coisa pra caralho agora, porque ele pediu coisa da casa, assim, puta, devia ter vindo com o trator, né, velho, porque aí já levava as coisas, se bem que o Satsuma tá lá na outra casa, lá na casa de veranei, entendeu, e como a galera não opiniou, não opiniou, não opiniou, mano, como a galera não opiniou, né, ó, mudei a câmera de lugar de novo, galera, porque, mano, vocês perderam os homens vindo, na hora que os policiais tava vindo, dava pra ver certinho, eu pus essa câmera aqui em cima do retrovisor, mano, tem uns negócios que a gente faz aí, velho, tá vendo, eu não sei quem foi que pediu pra mudar o lado da câmera, mas aí, ó, mano, aí, mano, aí, mano, puta, velho, mas aí, na moral, aí tem rachinha hoje também, vamos montar o carro, vamos caçar os polícias, vamos caçar comando, e dessa vez eu quero rachar monstro pros polícias, entendeu, quero, mano, olha eu indo embora sem pegar os bagulhos, nem olhei, mano, você é louco, então eu quero aquele rachar monstro, quero, mano, vocês tão ligados, né, então, vai ter rachinhas, vamos ver o, vamos ver se os caras aprenderam, né, a pilotar, vamos ver o que temos, aqui é jogo de roda, jogo de roda, ali os três é jogo de roda, aqui, não quero agora, o cinto também não vou precisar agora, então eu vou deixar aqui, porque quando a gente tiver indo no mecânico, né, outro computador, o computador, o computador eu também não vou levar agora, rapaziada, porque o negócio é o seguinte, esse aqui eu sei o que que é, então eu vou levar, isso aqui eu não sei o que que é, ah, é isso filme, vamos levar também, porque, mano, o negócio é o seguinte, né, rapaziada, na volta eu vou deixar o carro lá em casa, a gente vai pegar o carro, se tiver escurecido, a gente vai catar, eu vou dormir, aí de manhã a gente vai sair, mano, vamos sair na caixa do, ou dos rachadores aqui, ou vamos rachar com a polícia, né, mano, mas a gente tem que, tem que testar o Satsuma, tem que testar o, eu fechei a porta aí de trás, mano, fechei, né, tem que testar o Satsuma, tem que testar o Satsuma bem testado, né, rapaziada, não sei se vocês perceberam, mas o volante tá arrumado, ó, ó, ele tá com aquela folga, mas é a folga da van, né, então, é aquilo, estamos em clima de feriado, estamos em clima de feriado já, ó, né, uma roupa mais larguinha, tá aparecendo, mano, vamos que vamos, é aquilo, né, fazer um testezinho aqui, ó, isso, nem é sede agora, mas tá bom, deu pra ver no outro vídeo, rapaziada, cara, que a polícia, né, no retrovisor aqui embaixo, deu pra ver eles vindo, mas a minha cara de tapa, de borracha apareceu ali, né, e o brother falou que era melhor o vídeo ficava mais da hora se eu tirar a imagem, né, rapaziada, mas como, meu, como a maioria ganha, né, mano, é o que eu falo, velho, já, a hora que curtiram, né, as gravações, então nós vamos começar as gravações, mano, agora, se é pra tirar, vocês falam aí que a gente tira também, mano, a van tá tão forte, rapaziada, porque esse aqui é o seguinte, mano, se eu tirar meu café daqui, a van tá tão forte, mano, que velho, o bagulho, eu não esqueci de ninguém, não, né, rapaziada, acho que não, mano, acho que eu não esqueci de ninguém, não, se eu esqueci, me perdoa, no próximo vídeo será lembrado, o negócio é louco, é, mano, eu tô, eu, eu tô na nóia pra, 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 mano, pra montar esse carro, velho, vocês não tô ligado, tô, mano, tô ficando louco, velho, o negócio que me deixa louco nesse jogo é ver o Satsuma, né, mano, daquele jeito, tá ligado, tipo, meio abandonadinho, meio pá, mano, 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 eu não consigo, eu não gosto, não adianta, mano, entendeu? Tô falando que a gente vai rachar com os polícias e a gente vai achar comando também, né, porque às vezes a época de comando é mais, é, quando tá tendo, tipo, esquecendo nada aqui, não, é mais quando tá tendo, é tipo assim, velho, é do nada começa, mano, uma par de comando, tá ligado, todo dia, em todo lugar, velho, é daquele jeito que vocês já perceberam, mas do nada também para, entendeu? Então, né, o escapamento, nós vamos, né, o escapamento eu já vou pôr, isso aqui eu vou pôr primeiro, mano, porque, mano, eu tava, eu tava na raiva com isso aqui também, brother, toda vez eu esqueço de comprar esse bagulho, mano, ah, não acredito que a roda apareceu ali de novo, mano, não, 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 fala pra mim que ela tá solta, ah, mano, o que tá acontecendo com você, Gil? Eu tô falando pra vocês, rapaziada, esse jogo tá bugado, velho, né, mas tá bom, pelo menos agora ela não tá no meu pé, antes a roda tinha bugado aqui no, no, no meu pé, tá ligado? Tinha bugado aqui, ó, agora ela bugou ali, mas tá valendo, se ela não tiver atrapalhando em nada, tá valendo, né, pô, meu, é peso morto, mas tá bom, não vai ser isso que vai, né, mano, acabar estragando aí, nossa, vocês tão vendo como aqui o negócio flui mais, ó, mano, vocês pegaram a visão, ó, aqui na casa, mano, ó, o barato flui, brother, tá ligado? O negócio, mano, dá aquela fluida, dá aquele, né, lá, lá na, na casa do, na casa nova, né, mano, tá ligado? O negócio tava meio bugado, brother, então, aqui, ele vem aqui, ó, pá, olha eu fazendo o feio, o que que eu fiz? Mano, o vizinho apareceu, velho, eu tô falando, eu vou fazer o que o brother falou, vou por dentro aqui, ó, o vizinho apareceu, eu acabei soltando, soltei no lugar errado, rapaziada, desculpa aí, agora a falha foi minha, agora a falha não foi da casa, entendeu? Mas aqui dá pra pegar, tá vendo, ó, lá na outra casa, mano, lá não dava, não dava pra pegar, brother, o bagulho tava, mano, tava sinistrão. Eu vou te mostrar o que ele quer aqui, eu quero essa TV, ó que troll, ó que troll, ó, agora vai, né, mano, tá bem? Mas se não fosse, brother, na moral, eu abandonava. Então, rapaziada, né, mano, perdemos a nossa caixa de ferramenta, ela sumiu, nesses bugs que tá dando aí, nesses negócios que tá acontecendo aí, então a caixa de ferramenta sumiu, porém, né, mano, é, dá pra buscar, dá pra recuperar ela pelo, deixa eu só ver aqui, ó, é 7, né, dá pra recuperar ela pelo, pelo MS Editor, tá ligado? É 7. Então, a gente vai lá, a gente vai recuperar essa porra, essa, essa caceta aí, ó, não hoje, né, porque a gente já tá jogando, né, esse editor, a gente, a gente vai no, na pura calma, no, o negócio aqui ficou errado, brother. Rapaziada, quarto vídeo que eu tô gravando hoje, né, mano, hoje foi, pô, mano, hoje foi punk rock, porém, né, mano, a gente tá em fase de testes, em fase experimental, então, o que que acontece, né, a gente tem que fazer vários vídeos aí, vários testes, ó, agora apareceu, vocês tão vendo? Aqui agora tem os parafusos, velho, ó, ó, antes os parafusos não estavam aparecendo, ó, mano, é o que eu tô falando, né, era o bugzinho do jogo normal, não sei se eu ponho abafador, se eu não ponho, vou por abafador, eu não vou por os bancos com chá ainda, rapaziada, porque é o seguinte, é, como, né, a gente tá no, como a gente tá, né, aí no, com o cinto normal, né, e, meu, a gente não quer morrer, o, é, a gente tava dando uma zoada com o carro aí, mas não é um negócio que eu gosto de fazer, não, entendeu? Gosta, a gente gosta, né, mano, o problema é que o Sashuma, velho, ele tem essa, ele tem esse, esse, esse problema aí, que, mano, se você, pá, tá ligado, se você é mó e, né, o prejuízo vem, né, mano, os outros, os outros não, né, vamos gerar, né, mano, gente, esqueça aqui, ó, eu quero essa TV, eu quero o seu, isso aqui, é, aí, peraí, cadê você, aqui, você, mano, tô ficando cego, rapaziada, tá tarde, né, eu prometi pro, prometi pro inscrito que eu não ia fazer o vídeo de madrugada, então tô gravando, ó, são oito e meia da noite, provavelmente esse vídeo vai sair às dez horas, tá, então, é, mano, esse é realmente o último vídeo do dia, porque hoje eu exagerei, né, rapaziada, hoje, mano, hoje exageramos, hoje foi, mano, mas tá bom, tá valendo, pode ver que eu tô cansado, eu tô meio bugado, velho, mas tá bom, eu devia isso pra vocês e, mano, eu não ia sossegar enquanto eu não tivesse colocado aí essas peças aí, mano, aí, ó, o cachorro tá latindo, esse palmarino já chegou, logo ficou louco, né, mano, aí, ó, tá funcionando bonitinho, aí, vai, vamos desligar pra não dar copyrights, beleza, tá tudo bem, né, vamos ver aqui, ó, a regulagem, tô meio doze, tá bom, não, o carro tá frio ainda, né, vamos... só essa roda aí que, mano, ela tinha sumido, velho, e agora, será que vai? Vai nada, ó, é, rapaziada, não vai ter jeito, mano, vamos deixar no gelo, vou fingir que é um contrapeso, né, porque tem o peso, o meu peso aqui no sentado no volante, então tem o pesinho da roda que é quase a mesma coisa, é quase igual, né, mano, vamos ver como é que tá o sol, tamo na posição do meio-dia aqui, é isso, vambora, vamos tacar pau e vamos ver se a gente acha aí, né, os polícias aí, porque, mano, a gente tem que testar o Sashuma, né, vamos passar lá pra dar uma patecidinha nele que eu acho que tá sem gasolina já, ah, tá com meio tanque, tá bom, deixa a mistura da alô, hein, foi pra nove, velho, e aí, porta, você bugou? Então, rapaziada, é, o que que eu falei, né, mano, a gente, eu tava fazendo os testes aí, eu tava, vou olhar oitão, é, agora eu nem perdi, mano, ó, é, a, 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 a gente tá achando essa vanzocas ali, ó, super vanzocas, né, vamos que vamos, vou por aqui, é, porque eu nunca passei esse caminho por aqui, o calo tá baixo, porém, né, mano, vamos, vamos apurar calma, né, mano, pra não perder o escapamento, acabou de montar, ó, a mistura tá em oito, mano, eu acho que o carro vai, vai, mano, eu acho que, aí é como pula, esse cabrito, velho, o trabalho esquentou, né, rapaziada, a gente não pode esquecer de desligar aí, ó, de tirar o, né, mano, se você ficar com o bagulho puxado, já não precisava nem estar mais puxado, porque esquentou um pouco, já pode ir, já põe o fogo a ver pra dentro, porque, mano, numa dessa aí, você vai superaquecer o carro, vamos fazer o teste agora, pra saber se o carro, tava esse problema de aquecimento, que era por causa do escapamento, né, ou se é por causa do, ou se é por causa do, mano, se a roda cair agora, tá tirando, hein, eu vou na moral, rapaziada, porque a gente tá com um amortecedor original e esse amortecedor quebra, entendeu, tô na rua de terra, eu vou na moral, porque eu quero, né, mano, eu quero acelerar na pista, e o carro tá baixo, vocês podem ver, tá pulando, e quando ele começa a pular assim, ele tá avisando, ó, eu vou quebrar, entendeu, se ele tá avisando que vai quebrar, mano, outro foda é que agora vocês vão tá na frente, né, da, bom, vocês me falam, se ficou no lugar, a câmera ficou num lugar legal bom aí, ou se o dia antes tava melhor, né, mano, ui, mano, lambendo o trem, ó, vai vendo, é um aviso, hein, galera, é um aviso, é um aviso, aí, eu falo que eu vou na pura calma, mas eu esqueço, mano, esqueço que esse carro tá baixo, velho, ó, mano, eu gosto dele assim, não adianta, entendeu, mano, ó, não adianta, tanto que eu nem coloco os avançador de rally, porque ele fica durão, entendeu, os avançador original baixinho, ele ainda tem um joguinho e tal, agora com os de rally, você baixa, ele fica daquele jeito, tá, 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 tá ligado, tá, tá ligado, então, vamos na pura calma. O GPS tá subindo, tá ficando bom, aí vai ficar bom, vai ficar muito melhor, vocês vão ver, vem comigo, vocês vão ver, mano, vocês vão ver essa máquina voar, velho, aí você leva um pulcinho aqui, agora a gente tá chegando na rodovia, então estamos tendo, estamos com todos os fluidos em ordem, estamos com todos os... Mano, viu, a impressão minha, com o sem escapamento, ele tá fazendo mais, mano, mas dá descompressão, vamos ver, vamos ver, né, não teriam tá virando já, vamos dar um... vamos dar um confere, assim, né, vamos dar uma subidinha mesmo, hein, assim, olha os gestorinhos, tá, uma mistura tem 16, né, então, prometo que a pistola não tá nos pedais aqui, então, vamos ter que melhorar essa mistura aí, vamos ter que, né, aí só porque hoje eu quero polícia, não tem, não vai ter comandinha, não vai ter nada aí, ó, o carro esquentou, trouxe a caixa de ferramenta, ela já regula ela agora, e agora, não trouxe nada, né, não é bom ficar dando pau, rapaziada, quando ele tá estourando, né, porém, se quebrar a gente arruma, né, não tá vendo, ó, ó, o tiro, ó, consertou, o escapamento caiu, rapaziada, puta merda, mano, mas tá bom, esqueci de trocar o pneu, velho, pô, essa curva ele faz, ele faz essa velocidade, mano, só que sem, puta, esqueci o pneu, nós estamos com três pneus de rua e um pneu de rali, tá vendo, ó, então, e, né, mano, então, puta, velho, os pneus tão, não, os pneus tão bons, tá ligado, mas tá bom, tá valendo, é bom que a gente testa agora pra ver se, esse carro tá dando diferencial, não amassamos o carro, né, então, é o que importa aí, mano, eu não posso esquecer que não dá pra fazer curva em alta com esse pneu, enquanto eu não trocar ele, enquanto, né, enquanto eu não arrumo mais, você não pode fazer curva em alta aí, tem que, tem que dar uma diminuída, tem que dar uma diminuída, eu não tô tão, tô careca, não, o vacilo mesmo é porque tem um pneu diferente, eu acho que o jogo entende que, mano, por ter um pneu diferente, o jogo, né, mano, a mistura tá em 15.9, a mistura tá em 15.9, a mistura tá em 15.9, a regulagem, cara, é mistura, mistura na... a gente precisa regular isso aí, né, porque, mano, olha, mano, qualquer saída a mais, É isso aí, rapaziada.